Isso é fé, e eu tenho que te amar, eu te amo É muita emoção recebê-la Sei pelo que você está passando, porque quase todos os dias nós A gente se fala, né, ninguém sabe, mas a gente se fala quase todos os dias Ele me manda sempre mensagem de amor, de luz, de carinho É muito difícil mesmo, Raul, é muito difícil Mas eu creio, eu tenho muita fé A fé é aquilo que a gente olha, a gente não vê Isso é fé E eu tenho muita fé É muito difícil, eu não estou gravando nada É muito difícil, eu estou no final da quimioterapia E das rádios, as rádios elas machucam mesmo, elas queimam É muito difícil E das rádios elas machucam mesmo, elas queimam